Eu quero ler nessa segunda parte, carta aos jovens, precisamos de santos, Papa João Paulo II, ele dizia, quando eu vejo um jovem, eu penso num santo, olha o que o Papa dizia, quando ele vê um jovem, ele pensa em um santo, olha para cá, tira da sua cabeça que santo é pessoa fanática, isso não é santo, tira da sua cabeça que santa em que reza o dia todo, isso não é santo, você pode ser até um devoto, mas isso não é sinal de santidade, tira da sua cabeça que santa é quem fica triste, não sai de casa, não passeia, não tem amigo, é Bíblia numa mão, um terço no outro, fechado no quarto o dia todo para fugir do pecado, isso não é santo, o Papa João Paulo II escreveu isso aqui para os jovens, e eu faço minhas, as palavras do Santo Padre, e quero ler para vocês, quais são os santos que o Papa diz que o mundo de hoje precisa, que Divinópolis precisa, gente, levanta a mão para mim, quem é Divinopolitano? 99% de nós, tirando o pessoal aqui que está nas caravanas, Divinópolis, Cidade do Divino, ah padre, eu dei uma não aí, Divinópolis vai ficar conhecida nacionalmente, pela festa da cerveja, Divinópolis vai ficar conhecida nacionalmente, pelo parque de exposições, falei, olha, vocês estão andando para trás, consulte mais a internet, ouça mais a mídia, e veja bem o Youtube, graças a Deus, Divinópolis tem sido destaque no cenário nacional, pela Missa da Família, é Cidade do Espírito Santo, olha, meus irmãos, por onde eu tenho passado, Manaus, Rio, São Paulo, Goiás, Paraná, Sul, Lé, o povo fica de boca aberta, quando nós falamos que nessa cidade, há uma Missa da Família, semanalmente, tem lugar que demora um ano, para conseguir essa estrutura de celebração, e eles falam, mas toda quarta-feira, é essa multidão, entra no nosso site, Padre Cristo, olha, o povo fica maravilhado, Divinópolis desperta, em muito lugar, uma inveja santa, uma inveja religiosa, o pessoal gostaria de morar perto daqui, e eu digo, não é à toa que é a cidade do Divino Espírito Santo, não é a cidade do craque, não é a cidade de boteco, não é a cidade de bebedeira, não é a cidade de assassinato, é a cidade de um povo bom, de um povo que tem fé, de um povo que procura Deus, de um povo que quer a cidade curada, mas até lá, nós precisamos de santos, e o Papa está falando a todos os jovens que aqui estão, leio sem comentar, quem tem, acompanhe. Precisamos de santos, sem véu ou batina, precisamos de santos de calça jeans e tênis, precisamos de santos que vão ao cinema, ouvem música e passeiam com os amigos, precisamos de santos que coloquem Deus em primeiro lugar, mas se lascam na faculdade, que nem sempre quem está na faculdade aceita quem tem fé. Precisamos de santos que tenham tempo todo dia para rezar, e que saibam namorar com pureza. Precisamos de santos modernos, santos do século XXI, como espiritualidade inserida em nosso tempo. Precisamos de santos comprometidos com os pobres, e as necessárias mudanças sociais. Precisamos de santos que vivam no mundo, se santifiquem no mundo, que não tenham medo de viver no mundo. Precisamos de santos que bebam Coca-Cola, que comam Rock Dog, que usam jeans, que sejam internautas, que escutem Discman. Precisamos de santos que amem a Eucaristia, e que não tenham vergonha de tomar um refrigerante, ou comer pizza no fim de semana com os amigos. Precisamos de santos que gostem de cinema, de teatro, de música, de dança, de esporte. Precisamos de santos sociáveis, abertos, normais, amigos, alegres, companheiros. Precisamos de santos que estejam no mundo, e saibam saborear as coisas puras e boas do mundo, mas que não sejam mundanos. E o semeador continua a semear. Com esse discurso do Papa, dá até vontade de ser mais santo. O que o Papa está resumindo aqui? Ser santo é viver cada dia como se fosse o último. Ser santo é saber que nós não temos nada mais do que hoje, para que nós sejamos felizes. E antes da música preparada para os jovens, já podem se preparar. Eu quero ler essa cartinha pequenininha, que eu escrevi para os jovens, debaixo da carta do Papa. A do Papa é bem mais bonita, mas eu quis mandar um recadinho para vocês também. E eu escrevi no meu CADS, sem Jesus você pirou. E tirei um retrato. Querido jovem, querida jovem, se você soubesse o tamanho do amor de Jesus por você, sua vida mudaria completamente, para melhor é claro. Bem disse João Paulo II, não tenhamos medo de abrir nosso coração a Cristo. Não tenha medo de Deus, não perca a vontade de seguir o caminho do bem e praticar o verdadeiro amor. Não se afaste da igreja e ame profundamente sua família e verdadeiros amigos. Não vá na onda desse mundo que se esqueceu de Jesus e de tudo aquilo que Ele fez para nos salvar. Não perca, não perca e não deixe que tirem de você, este compromisso que você sabe haver dentro do seu coração. De buscar o bem, de praticar o bem, de ser uma pessoa melhor a cada dia. É difícil, mas os caminhos seguros e certos, sempre são os mais difíceis. Porque não existe vitória sem sacrifício. Deus abençoe e conserve acesa dentro de você, esta chama do bem, do amor de Deus. Nunca se envergonhe de sua condição de cristão, pelo contrário, divulgue esta opção. E isso levará a um encontro constante com o Criador infinitamente. Meus irmãos, Deus precisa de você. Diga para quem está do seu lado, Deus conta contigo. Deus conta contigo. E dependendo da sua idade, Deus conta contigo. Deus conta contigo. Obrigado.